Senhoras e senhores, hoje vocês estão aqui para expectar um dos maiores jogadores de Free Fire da história do Free Fire. Apresento-lhes o Butch Elkaito. E hoje eu trago para vocês um vídeo de Free Fire onde eu vou mostrar todas as minhas habilidades que eu redei do querido gato, meu bisavô. Eu já vou cair aqui perto dessa pedra, já comecei a cair errado, já tem um cara aqui atrás de mim, lá está o cara. Não, vou pegar uma arma que é melhor. Hoje eu vou jogar com roupa de boots, para os caras pensarem que eu sou boots. Peguei o pau já aqui. Eu vou matar ele na paulada, cadê ele, esse vagabundo? Vai levar a paulada na platina. Mano, é muito foda esse jogo, mano. Ouça o passo, ó, se liga. Estou ouvindo pegadas. Cadê esse vagabundo? É sério, cadê? Espera, deixa eu aumentar aqui para vocês ouvirem as pegadinhas. Está aqui o vagabundo. Hum, está com a blusa de ouro. Tem, 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 tem. Olha, ele veio no soco, mano. Vagabundo. Tentou me nocautear, deixou o like. Te amo, bebê. Vamos para o próximo. Peguei uma arma de, de R aqui. Está tudo de boot, sem skin, sem nada, mano. Tem um vagabundo ali, ó. Olha o jeito dele, ó. O cara, ó, como você conhece que o cara é bugador, quando ele já anda abaixado, mano. Aí você conhece quando o cara é bugador. Ó, vai morrer. Tirou dano meu, filho da puta, mano. Ele vai sair dali, que ele não vai morar ali. Vamos para poucos, hein, ó. Deixa ele lá, correndo, ó, vagabundo, ó. Toma, vagabundo. Morreu. Será que ele era o da pedra? Está muito longe. Tem um bichinho que correu rápido, viu? Bichinho que correu, viu? Vou lá. Mano, eu estou gravando esse vídeo especialmente para uma pessoa. Ai, ai. O nome dela é Duda. Duda te ama. Ela pediu para me gravar. Olha, Caíto. Ai, Caíto, grava o vídeo de novo. Estou jogando como tu grava. Ai, tem um cara aqui. Bala no meu cu. É sério, tem um cara aqui, mano, ó. Cadê ele? Deixa ele lá, o vagabundo, ó. Ó, o vagabundo, mano. Não, sabe? Nem brincar, deixa eu ver o cara. Hum, que rapariga. Por isso que eu não sei o que ele está. Está daquela cerquinha ali. Está ali a cabecinha dele lá, ó. Jogar uma rasgata nele. Ó, só esperando eu dar as cara, o vagabundo. Por isso que eu não... O Cunha, olha. Está ali, ó. A arma dele lá, ó. De rapariga, gaiato, mano. Acho que está ele lá, ó. Olha, ó. Sabe a minha rasgata bater lá, hein, mano? Está ali, ó. Olha o coco dele lá, ó. De rapariga. Pior que eu estou sem gel, mano. Cara chato. Ficou só esperando o cara sair do cu, viu, mano? Esses caras são vagabundos, ó, mano. Hum, a granada, moço. Correu. Vou lá. Sai do cu, velha. Sai do cu, velha. Sai do cu, velha. Ó, ó. P. 40 no couro. Hum, tem, 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 tem. Morreu. Morreu. Qual a bosta? Morreu. Olá. Eu sou o Felipe Neto. Vamos, Daniel. Pegando a granada aqui, já vou pegar o... Sei lá, o que diabo é aquele que eu peguei. Não entendo se fazer o que eu pego. Se tiver a cassetinha verde, eu pego. Nem sei o que é que eu pego. A cassetinha verde para cima, pego. Se tiver a cassetinha verde para baixo, não pego. Entendeu como é o negócio? Tem um upador aqui do outro lado. Se esse vagabundo tiver pegado aqui. A mina. Pois é, eu tava falando, mano. Que eu tô gravando esse vídeo justamente para a Eduarda. Eduarda é gostosa. Prenda. Eu vou pegar o upador aqui. Ah, não tá nessa casa aqui, né? Eu vou colocar esse vídeo no YouTube, mano. Vou até contar uma piada para vocês. Deixa eu pensar aqui numa piada, Mac. Não, não tem uma piada não, mas... Eu não tenho uma piada não, mas eu tenho uma história engraçada para contar para vocês, mano. Não, eu tenho uma piada. Deixa eu pensar numa piada. Uma vez que eu cotei que já era o Rio, mano. É uma piada... Tipo... Pera, deixa eu pensar aqui. Mano, eu tava a fim de ir no Google pesquisar, mano. Eu não posso sair da partida. Sou muito ruim com piada, mano. Eu não sou um cara engraçado, mano. Tem cara que é engraçado para caralho. Eu não sou um desse, mano. Acho que tem cara que é nesse celeiro. Se tiver cara aqui, aí... Eu conto a piada para vocês, pera aí. Não, peguei o gelinho aqui. Deixa eu contar. Tinha um cara... Pera, deixa eu... Mano, eu não consigo lembrar. Mas eu não sei contar a piada, mano. Eu posso até saber a piada, mas eu não vou saber contar ela, mano. Deixa eu pensar. Tinha um cara que ele tava comendo a mulher do outro cara. Daí, mano. Faz tanto tempo essa piada. Eu não consigo lembrar dela, mano. Tem cara aqui, ó. Pera aí, deixa eu ver se tem cara aqui. Olha a bombinha, moço. Eu invadi com tudo. Chegou o batalhão do choque. O cara parado ali. O cara parado bugado. Bugado, cara. Toma, vagabundo. Morreu. Tava bugado. Ô, putainha. O cara deve ter ido no banheiro, mano. Voltou. Morreu. Já pensou o cara? Ah, vou camperar aqui. Enquanto eu vou aqui no banheiro. Acho que ninguém vai me ver aqui, não. Aí o cara volta e morre, mano. Mano, já me aconteceu, mano. Eu tava camperando. De boa. Numa casa. Aí eu... Mano, acho que não vai aparecer ninguém, não. Aí eu fui colocar um pouquinho de café pra mim, tá ligado? Ele tava só eu em casa, mano. Aí eu... Ah, vou colocar um pouquinho de café aqui. Quando eu voltei, mano. Só o nome lá. Morte. Só os papos que eu vi. Fiquei putasso, tá ligado? Muito putasso, mano. Fiquei o tempo todo lá. Campo era na casa, não tinha ninguém. Pode terminar aqui, entendeu? Na hora que eu vou colocar meu café. Morte. Não dá raiva? Dá raiva? Dá. Você fica putasso? Fica. Dá vontade de tacar o salão no chão? Dá. Ah, eu conheço um cara que ele... Tô toçado ele no chão por causa disso aqui, mano. Tem cara que perde a cabeça. Tem um cara tirando em mim aqui, ó. Ai, but. Cadê? Vai levar um bugadão de capa. Quem disse que tiraram o bugadão? Toma, vagabundo. Não tiraram não, fio. O bugadão tá aí. Quem disse que tiraram? Eu sei fazer bugadão ainda. Ai, não pode fazer bugadão. Porque não pode ficar de fraco fácil. Porque se não fizer, vão fazer em mim, mano. Entendeu? Tipo, teve um tempo que eu... Ah, vou parar de fazer bugadão. Daí um vagabundo veio e fez em mim. Mano, fiquei putasso, tá ligado? Um tempinho que eu fiquei em pé, mano. Só um tempinho. Só pra me virar câmera. Morte. Não dá uma raiva? Dá uma raiva pra caralho, viado. Você sente vontade de... Pois é, mano. Entendeu, né, mano? Dá vontade de quitar? Dá, mano. Mas, tipo... Free Fire, mano, é um jogo que mudou a vida de muita gente. Tá ligado? Eu sei disso, mano. Mudou a minha, mano. E, tipo... Eu sei que Free Fire tá acabando com a infância. De muita gente, mano. Mas, pera. Antes de me chegar, mano. Entenda. Tem um cara aqui. Pera aí. Tentar subir capa nele aqui. Um não foi tirou, só três. Tá de curva, hein? Vou gastar meu gelão. Tô com oito. Vai carregar pra quarenta aqui. Vou matar ele. Hum, desgraça... Hum, tá tirando dano. Ah, desgraçado. Se gelou ali todinho, ó. Se fechou, vagabundo. O vagabundo do noob. Olha aí, mano. Cara boot, mano. Pois é, mano. Então... Como é que eu tava falando? O Free Fire, mano. Sabe o que eu acho, mano? Que o Free Fire, ele acabou... Tomando o lugar de... Muitas brincadeiras, tá ligado? Como assim muitas brincadeiras, mano? Ele... Mano, acabou com a infância. Como é que eu posso explicar pra vocês, mano? Antigamente, as crianças eram mais... Elas eram mais soltas, tá ligado? Saia... Brincava no meio da rua. Agora não, mano. Eu acho que... A maioria das crianças que eu conheço, mano... Entre oito... Nove, dez, onze... A maioria tem um celular em casa e vive jogando Free Fire, mano. Chega da escola, ao invés de sair pra brincar, mano... Elas ficam jogando Free Fire, mano. E isso é triste. É triste, mano. Porque acaba com pouca a infância da pessoa. Espírito de criança, tá ligado? Porque o espírito de criança é sair e brincar, mano. Não ficar em casa com o celular na mão jogando Free Fire, mano. Isso é triste? É, mano. Eu acho que... As brincadeiras que eu tive de quando eu era pequeno, mano... As crianças do futuro não vão ter, tá ligado? Isso que eu tenho medo, mano. Que a infância que a gente teve... Eu tenho 19 anos, mano. Tive uma infância mec, 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 tá ligado? Os brothers das antigas, a maioria não tão comigo hoje, mano, mas... Tive uma infância mec, tá ligado, mano? E... Me arrependo pra caralho, me arrependo pra caralho, mano. De não ter aproveitado mais. Era pra eu me ter aproveitado muito mais, mano. Muito mais mesmo, mano. Porque, tipo... Quando a gente é criança, mano, a gente é feliz e nem se dá conta de que a gente é feliz, tá ligado? Você é feliz pra caralho, mano. Mas não percebe isso, mano. Acho que tem um cara ali, viado. Tem um cara aqui, eu acho. Infância... É uma coisa que você deve valorizar muito. Caralho, esse doce tá ruim, viado. Então, mano... Pera, deixa eu terminar de comer aqui. Eu... Tenho orgulho de falar, mano... Que a minha infância foi a melhor época da minha vida. Se fosse comparar... Minha infância com a minha adolescência, mano... Será que a adolescência é um pouco da infância, tá ligado? Que, tipo... Não sei explicar, mano. Mas é um pouquinho. Mas a infância é uma coisa tão gostosa, mano. Você... Brinca, não se preocupa com nada, tá ligado? Não tá nem aí pra problemas, mano. É uma coisa mech demais, tá ligado? É por isso que a minha infância foi foda, mano. Tenho orgulho de falar isso. Eu... Muita gente não sabe, mano, mas... A maioria dos meus amigos... De infância... Eu nunca falei isso pra ninguém, mano. Eu falei pra poucas pessoas, mano. Mas... Uns se meteram em coisas erradas. Outros... Infelizmente partiram, mano. E... Foi assim, mano. Começou de um por um, mano. Entendeu? Porque... Às vezes, mano. O cara... Falta de opção. Acho que é falta de opção, mano. Não sei bem... O que faz a pessoa entrar na vida do crime, tá ligado? Mas... Uns... Se meteram em coisas erradas, mano. E... Que resultou... Na morte de alguns, entendeu? E... Isso, mano. É muito triste, mano. Você não sabe a tristeza que dá no cara em saber... Que... Aquele seu amigo morreu, mano. E... Quando você... Escuta essa notícia, mano. A única coisa que... Vem na sua cabeça... Foi os momentos que você passou com esse seu amigo, tá ligado? E, mano... É triste pra caralho, viado. Uns já é triste, mano. Agora já pensou, mano. Quase todos os seus amigos de infância já pensou, viado. Já pensou... A cada mês você... Ouvir a notícia que um morreu, um faleceu, mano. É triste, mano. Triste pra caralho, viado. Minha bolsa já tá cheia, mano. Mano... A vida é um aprendizado. Quanto mais você vive, mais você aprende, mano. Se eu voltasse no tempo, eu corrigia muita coisa. Eu tinha... Aproveitado mais com os meus amigos, tá ligado? Os que se foram... Eu tinha valorizado mais a amizade com eles, mano. Sério, papo reto. Mano, eu tô... Eu tô me abrindo aqui no meio do vídeo do Free Fire, mano. E eu falo muito, mano. Uma vez a Pamela falou pra mim... Que eu falo muito, mano. Mas é verdade, mano. Falo muito, mano, mesmo, mano. Pois é, mano. Vou dar um conselho pra vocês. Quem estiver assistindo esse vídeo, que provavelmente vai ser umas cinco pessoas. Primeiro... Valide todas as suas amizades, mano. Porque você não sabe o dia que eles vão embora, tá ligado? Tem um cara ali, ó. Quero só atirar e se for na cabeça. Para, filha da puta. O rapaz não para, não. Porra, mano. Como é que pode, mano? Sou ruim, ó, mano. Não, eu sou ruim, viado. Não, puta que pariu, viado. Eu sou muito ruim, viado. Ainda mais não, o cara tá abaixado lá dentro, mano. Acho que eu sou ruim, ó, viado. Que eu não atirei nesse cara, mano. Se fosse o piruzinho aqui, viado. Tinha matado esse cara 30 vezes, mano. Puta que pariu, mano. Que eu não matei esse cara, mano. Que merda, mano. Que bosta. Sou um lixo, mano. Era só ter atirado, mano. Fiquei com medo de errar, mano. Pra que eu peguei essa AW? Tomado no cu, mano. Ah, mano. Pois é, mano. Tava falando, ó. Gostei que eu tenho pra dar pra vocês, hein. Valeu de todas as suas amizades. O que você acha que é verdadeiro, mano. Porque não é o que você acha, mano. O cara tá ali, ó, mano. Que tipo, mano. Amizade verdadeira, você não acha. Você sente ela, entendeu? Olha o cara atirando. Me finge, rapaz. Ele tá de grosa, mano. Rapaz, eu vi só o papo pouco diferente. Eu tô fora da seifa. Ele tá trocando com o cara lá, ó. O cara... O cara tornando a mina, viado. Vou lá, eu. Vai tirar de mim. Vagabundo aí, ó. Hum, cara. Gelo, gelo. Gelos graça. Bugou o bagulho. Tchau, muito life mesmo. Vai dar granada, ó. E eu tô sem arma de rush? Vai ser de AW mesmo, viu? Vou subir a cor toda. A mina e tinha, viado. O meu colete foi a metade. Tá ele aqui, ó. Pera aí. Lá vem ele, lá vem ele. Hum, é ruim. Vou jogar a mina aqui. Ele vai morrer na mina, ó. A mina, moço. Tá meadão. Vou jogar outra mina aqui. Ele tá meadão, ele tá meadão. E aí ele tá meadão, compadre. Eita, pô. Vai morrer, vagabundo. Toma. Ô, filho, eu tava puta burro, viado. Mano, como é que esse cara é burro, meu? Já dá pra que ele me matou. Um bicho é anto, ó, viado. Vou pegar umas balas aqui, mano. E só tem eu e outro, mano. O buiaque é meu, filho. Pois é, mano. Antes do vídeo acabar, que tá acabando. Só tem mais um cara. Eu tenho uma coisa pra falar pra vocês. Valorize todas as suas amizades, mano. As verdadeiras, tá ligado? Valorize, valorize, mano. Porque... Depois que vai embora, filho, é tchau, mano. Sério, papo reto. Tchau, você... Só o que você tem a fazer... É, infelizmente, mano... Orar, mano. Acho que é só orar. Porque... A pessoa... A maioria das pessoas só... Só dá valor quando perde aquela coisa, tá ligado? E... Não era pra ser assim. A pessoa tem que dar valor sempre, mano. Falar que... Faz questão de falar com aquela pessoa, mano. Sempre, mano. Não só depois que a pessoa perde, entendeu? Mano, eu vou ruxar esse cara, mano. Só pegar cifra aqui, mano. Não vou reto não, que não é capa. Capazão. Mas é que eu tô pegando embaixo. É capa sempre, mano. Sou muito burro, mano. Já se encheu de gelo ali, o cara. Hum... Fui burro agora, ó. O cara meou meu colete, ó, mano. É, meu viado. Eu vou morrer nessa parte daqui. O buiado não foi, mas... Beleza, mano. Vai vir ele. Vai me matar, vagabundo. Pois é, galera. Vou ruxar ele aqui, ó. Hum... Eita, só tira 7, 8 e 9, mano. Como é que pode, mano? Vagabundo. Tom, filho de rapariga. Aí, ó. Meda, mas como eu matei esse cara, mano? Filho de rapariga, mano. Filho da puta. Como é que eu matei esse cara, mano?